Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a segunda reunião ordinária da Comissão de Assuntos Municipais da quarta sessão legislativa da 19ª Legislatura. Cumprimento os senhores e senhoras deputados. Cumprimento também aos catarinenses que nos assistem pelos canais de comunicação da LESC. Coloco em discussão a ata da reunião que foi anteriormente enviado aos senhores parlamentares. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Se estiver de acordo, permaneça como estão. Os contrários, por favor, se manifestem. Aprovado. Conforme pauta informada, passamos a analisar as matérias em pauta. Deputada Ana Campagnolo. Com a excelência tem projeto. A excelência está com o microfone desligado. Pronto. Eu acho que vocês estavam me proibindo de falar aí. Estava bloqueado. Mas está certo. Vamos lá. O nosso relatório é o projeto de lei 138.7 de 2019. Então, é um projeto antigo já. Que é de autoria do deputado Nilson Berlanda. E altera a lei 10.297 de 1996. Relativo ao ICMS. É o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias. E prestação de serviços de transporte interestadual e municipal. E de outras comunicações. Basicamente, o projeto de lei visa fazer justiça tributária ao município que tem o seu território explorado. Para que ele próprio possa ser beneficiário da totalidade dos impostos arrecadados na parcela pertencente ao município. Essa matéria já foi apreciada ao longo dos últimos três anos e meio. Em várias outras comissões. Em síntese, a Casa Civil, ao ser questionada, apresentou um parecer favorável. A Fazenda também. Então, nós temos diligências favoráveis. O relatório proferido na Comissão de Constituição e Justiça também foi favorável. Os deputados Mocelin e Vampiro chegaram a pedir vistas do projeto. Mas não tinham nada a acrescentar. Devolveram-se em manifestação. E o projeto foi aprovado. Também foi aprovado por unanimidade na Comissão de Finanças e Tributação. Que, com certeza, é uma comissão muito a mais de todas relacionada a essa pauta. E se eles aprovaram por unanimidade, a gente entende que não há um impacto negativo às finanças. E que corresponde aos interesses públicos também. E, por fim, depois de passar pela CCJ pela Finanças com aprovação unânime. O projeto veio para esta comissão. O nosso voto é muito simples. Tem apenas dois parágrafos. Isso é de prática que os senhores já conhecem. Mas, constatando que a proposta em apreciação é pertinente. Não representa nenhuma contrariedade ao interesse público. E é conveniente aos municípios. Nós entendemos que merece prosperar nesse parlamento. Então, o nosso parecer é pela aprovação do projeto. O que tem o voto favorável da minha interrelatora, coloco em discussão, PLS 138.7. Não havendo quem queira discutir em votação, estiver de acordo, permaneça como estão. Aprovado. Deputado Sérgio Mota. Eis-me aqui, senhor presidente. Bom dia. Posso levantar com a palavra. Nós temos aqui um projeto do deputado Márcio Machado, que dispõe sobre obrigatoriedade de as prefeituras e entidades municipais exporem a bandeira símbolo do Estado de Santa Catarina, juntamente com entidades envolvidas nas artes de mídia digital e ou impressa de divulgação de obras ou programas municipais de qualquer natureza, quando total ou parcialmente custeada por recursos financeiros do Tesouro do Estado. O projeto foi encaminhado à CCJ e aprovado por unanimidade, com uma emenda substitutiva global apresentada pela relatora, deputada Ana Campagnolo, que acabou de falar, que atendeu às recomendações da PGE. A seguir, na Comissão de Finanças e Tributação, o projeto foi aprovado por maioria, tendo o voto vista do deputado Bruno Souza pela rejeição da matéria. Superada a análise da matéria do TCJ... Acho que tivemos um probleminha. Caiu a conexão, deputado Mota? Enquanto o deputado Mota recupera ali a situação, eu solicito se algum outro deputado tem alguma outra matéria, para a gente ir adiantando. Marlene não tem. Obrigada. Ana também não. O deputado Sareta. Tem? Tem ainda para votar. Tem uma ligação que está no celular. 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 Ô, deputado. É, alguém ligou aqui na hora e agora já retornou à internet, caiu também. Ok. Vossa Excelência continua com a palavra. Tá. Então, o projeto foi encaminhado ao CCJ e aprovado por unanimidade com a emenda substitutiva global, apresentada pela relatora, deputada Ana Campagnolo, que atendeu às recomendações da PGE. A seguir, na Comissão de Finanças e Tributação, o projeto foi aprovado por maioria, sendo com o voto de vista do deputado Bruno Souza pela rejeição da matéria. Superada a análise da matéria na CCJ, com a emenda substitutiva global, que visa a obrigatoriedade que seja incluída nas cláusulas, nos contratos, convênios e outros atos a serem firmados entre o Estado de Santa Catarina e os municípios, revendo a obrigação, disposição, informação ostensiva em artes de mídia digital e os impressos na divulgação de obras ou programas municipais da existência de financiamento ou com financiamento estadual. Nesse sentido, o presente projeto atende o interesse público. Sendo assim, eu voto pela aprovação do projeto de lei número 0272.1 de 2021, na forma da emenda substitutiva global aprovada na CCJ. Ok. Tenho voto favorável, eminente ao relator do deputado Sérgio Motto, PL 272, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Se estiverem de acordo, permaneçam com o estão. Os contrários, por favor, se manifestem. Aprovado. Senhoras deputadas, senhores deputados, peço mais um minutinho de atenção. Iniciei minhas atividades nesse parlamento, ano de 1995, e nas comissões, iniciei como membro da Comissão de Saúde, que hoje é brilhantemente presidido pelo eminente deputado Neodir Sareta, que é membro da nossa Comissão de Assuntos Municipais, e que, na época, era denominada Comissão de Saúde e Meio Ambiente. Também, em 1995, fui vice-presidente da Comissão da Agricultura, Cooperativismo, Ciência e Tecnologia, Desenvolvimento e Economia. Nesses 28 anos que estive aqui nesse parlamento, fui membro de várias comissões, podendo citar direitos humanos, defesa do consumidor, transporte, desenvolvimento e educação, cultura, desporto, finanças, tributação, legislação participativa, ética e decoro parlamentar, segurança pública e constituição e justiça, o qual presidi por oito anos. Nesses 28 anos que estou no parlamento catarinense, tivemos aprimoramento, evolução nos trabalhos legislativos. Passamos da era da máquina de escrever para... E estamos chegando na era do tablet. Criamos novas comissões para melhor debater as matérias, cada qual no seu campo temático pertinente. Quando presidi a comissão e quando presidi esse parlamento, procurei sempre de dar voz à participação de todos e também propiciar agilidade nos trabalhos de aprimorar nosso regimento interno. Nessa minha última reunião, gostaria de contar com o apoio dos membros da nossa comissão para uma pequena contribuição para a agilidade dos trabalhos da nossa assessoria. Portanto, solicito aos membros da comissão que aprovem a deliberação de que esse presidente possa aprovar e assinar a ata desta reunião. Explico por quê. Se não tivermos essa deliberação, e como essa é a última reunião desta legislatura, a assessoria somente poderá publicar a ata da nova legislatura, na nova legislatura, onde será aprovado por membros que sequer participaram desta reunião. Quanto com a aprovação dos colegas, e assim que fique o precedente na comissão, que cabe ao presidente da comissão aprovar a ata da última reunião na legislatura desta comissão. Também queria, senhores parlamentares, um pouquinho mais de atenção dos senhores, por ser minha última participação aqui nesta comissão, e que me parece também o plenário inicia às 14h, vai ser só a votação, na próxima terça também. É nas comissões que o processo legislativo vive. O plenário é soberano, mas o processo legislativo só nasce e morre no plenário. Sua vida toda é aqui nas comissões. Aqui o processo legislativo é moldado, é debatido, consultado, aprimorado para chegar ao plenário, para aprovar ou rejeitar, por isso escolhi as comissões para dizer algumas palavras. Palavras estas que se resumem em um único, em um único agradecimento. Quero, de forma muito sincera, agradecer a todos os parlamentares desta comissão que contribuíram neste período legislativo para harmonir o bom andamento dos trabalhos. a todos os parlamentares, nas outras comissões que participei, e a todos os parlamentares que convivi nesses 28 anos aqui na Assembleia Legislativa. Todos os parlamentares, embora mesmo com opiniões divergentes, todos tinham um único objetivo. O melhor para os catarinenses, o melhor para Santa Catarina. Muito obrigado aos senhores e senhoras parlamentares. Reconheço a excelência dos trabalhos da minha assessoria e dos servidores desta Casa, que sempre contribuíram para os meus trabalhos. A vocês, nosso reconhecimento e nosso muito obrigado. Obrigado, muito obrigado aos 271.700 eleitores que escreveram Titom 15270 ou digitaram na urna eletrônica. Sim, eu sou deputado desde a votação da sede do papel. A vocês, eleitores, irmão, muito obrigado. Sei que fiz alguma coisa pela nossa região, por Santa Catarina, pelo Brasil. Tentei levar o lema sempre em defesa da região como uma missão, mas peço humildemente desculpa por não ter feito mais e, se não, atingimos a todos os objetivos. Obrigado. O final vai ao nosso superior que nos permitiu chegarmos ao encerramento dos trabalhos com saúde. Como disse Paulo, como disse Paulo, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Digo, combati o bom combate, estou terminando o meu sétimo mandato consecutivo, guardei a certeza de dias melhores aos catarinenses. Obrigado a todos e a todas e conte sempre comigo. Muito obrigado. Deixo a palavra livre, se alguém quiser fazer uso dela, com a palavra o deputado Neudir Sarito. Senhor presidente, eu poderia deixar de fazer uma breve manifestação, principalmente em função da sua manifestação. Eu acompanhei grande parte da sua trajetória aqui nesse parlamento e com certeza marcou um tempo muito importante. Consegui ser eleito através do voto popular por sete mandatos, realmente demonstra a grandeza dessa história, das funções relevantes que vossa excelência ocupou aqui nesta casa, nas comissões, na presidência da CCJ e de outras comissões, na presidência da casa e no trato tranquilo também com o que teve com seus colegas, certamente fez uma história e uma lição. Você está de parabéns pela atuação aqui dentro do parlamento e com certeza em seus novos projetos e desafios a sua experiência vai lhe ajudar muito. Parabéns pelo seu trabalho e aqui também agora nessa comissão. Em relação a esta questão da ata, não vejo problema nenhum, acredito que até é importante o senhor levantar isso, tem a minha aprovação, mas a minha manifestação é muito mais no sentido de reconhecer esta longa e vitoriosa trajetória de vossa excelência aqui nessa casa. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Sarita. Sr. Presidente. Deputado Sérgio Motter, vai para lá. Eu queria também agradecer a vossa excelência pela condução, eu só tenho quatro anos aqui no parlamento, mas olhando para a vossa excelência, a gente vê um espírito de mansidão, um espírito de sabedoria e parabéns pela tua trajetória, é um exemplo para todos nós que estamos iniciando nessa carreira política. Então, que Deus te abençoe e te guarde e eu tenho certeza que o senhor continuará sempre fazendo o bem pelos catarinenses e por Santa Catarina. Então, é só para parabenizar e dizer que é uma pena, vossa excelência escolheu não concorrer e a gente vai sentir muita falta de vossa excelência aqui no parlamento. que Deus te abençoe dando longos anos de vida e muita sabedoria como lhe tem dado. Um forte abraço. Muito obrigado, deputado Mota, muito obrigado também deputado Sareta pelas palavras. Presidente. Deputada Ana. Deputada Ana, com a palavra. Presidente, obrigada pela condição dos trabalhos, eu tive pouco tempo de conviver com o senhor, mas sempre muito gentil, muito educado, muito cortês e justo em todas as suas condições. E espero passar mais algum tempo com o senhor, vou passar lá no gabinete para pegar algumas dicas de como ficar 28 anos no parlamento. com certeza tenho muita experiência para passar para os novatos como eu. Um super abraço e espero que o senhor ainda, como disse o Sérgio Mota, tenha próximos anos de vida pela frente e que no final da sua vida possa se contar feliz com tudo o que fez. Um abraço. Muito obrigado, deputada Ana também. Agradecendo então as palavras de todos que se manifestaram, agradeço também essa oportunidade de ter convivido com os colegas aqui nesta comissão e que Deus proteja todos e possam continuar os seus mandatos com muito sucesso. Fiz uma parte da história aqui da Assembleia Legislativa, sete mandatos consecutivos, talvez seja o único da história de Santa Catarina, mas isso não me faz melhor que ninguém. Sou um parlamentar igual a todos, com muita alegria que exercice sete mandatos consecutivos, convivi momentos importantes aqui na Assembleia Legislativa, momentos de tensão, momentos de alegria, conhecendo as pessoas, conhecendo o caráter de cada um, do seu trabalho, da maneira que dá atenção à população, às pessoas, aos seus eleitores. Tive uma convivência muito importante e que leva marcado na minha vida dos 44 anos de mandato que tenho como vereador, como prefeito e como parlamentar. Leva uma recordação e um ensinamento muito grande, porque a cada parlamentar que chegava aqui, por mais novo que fosse no parlamento, sempre tinha muita coisa para nos ensinar. Obrigado, bom Natal a todos e que 2023 com muita saúde. Está encerrada a reunião. Obrigado. Obrigado.